Hoje, meus tchutchucos e tchutchucos, eu vou trazer um vídeo aqui, gente, que vai tirar todos os seus cravos e todas as suas espinhas. Você vai fazer uma máscara, você vai ver só o resultado dela, gente. Essa máscara que a gente vai fazer vai ser com gelatina e leite integral. A gente vai fazer essa máscara e ela vai grudar no teu rosto. Quando você for tirar, vai sair todos os cravos e espinha. Pesquisei, achei, então eu vim trazer aqui pra vocês ensinando passo a passo. Você gostou desse vídeo, meu amor? Então vem comigo! Olá, meus amores! Seja todos mais que bem-vindos aqui no meu, no seu, no nosso canal. E o vídeo de hoje tá o quê? Tá cravo, tá espinha, bem longe de ti, meu amor. Por quê? Essa receitinha que eu trago, eu pesquisei, eu fui atrás e segundo eu vi os resultados, foi maravilhoso com as pessoas que fizeram. Então eu vim fazer aqui, mostrar pra vocês passo a passo, tá bom, meus amores? Como eu falei, pra quem já me segue aí, gente que tá por dentro de tudo, trilhões de beijos. E pra quem tá chegando agora, trilhões de beijos. Voadoras de like, todos juntos aí. E o que acontece? Essa semana eu falei que a gente vai trazer dois vídeos aí esse mês, todos os dias, todos os dias. Então, essa semana a gente tá com um vídeo tudo sobre gelatina incolor. Pensa que benção é essa na nossa vida, gente. Ela é ótima pra pele, colágeno, etc, um monte de coisa, então eu vou trazer. Já fiz um vídeo dela aí, recentemente, de colágeno, né, pra deixar nossa pele linda, maravilhosa. E agora eu trago essa de espinha. Bora começar esse vídeo, gente? Olha, eu vou fazer uma quantidade, como o negócio é caro, eu comprei duas dessas aqui, seis e pouquinho no mercado. Então eu tô economizando, por quê? Todas as receitinhas que eu faço, às vezes só pra mim, tá testando e fazendo aqui. Então eu vou usar pouco, entendeu? E eu acredito que dá esse tanto aqui, gente. Você vai usar meia colher de gelatina incolor, meia colher. Mais um pouquinho, pra dar meia. É meia colher ou uma colherzinha rasa, tá vendo? Vamos contar que é meia colher. Colocar aqui no tapu-air. E agora você vai vir com uma colher de leite, né, meu amor? Uma colher de leite. Ó, esse leite tá até fechado. Vou abrir ele pra gente fazer essa receitinha. Então, meus amores, cravos e espinhas, show. Vou pegar aqui, ou seja, se é meia colher de gelatina, tem que ser uma colher de leite. Vou colocar... Deixa eu fechar o leite aqui, que eu sou toda estabanada e se eu mexer aqui o leite cai e derrama tudo. Então eu já fechei, se ele cair, ó. Ó, então agora a gente vai misturar, 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 até virar essa papinha aqui, ó. Misturar, misturar, mais um pouquinho, tá bom? E agora eu vou fazer o que, gente? Eu vou levar lá no micro-ondas... Hum, eu acho que ficou um pouquinho duro, olha. Tem que ficar um pouquinho mais mole. Então eu vou colocar menos de meia colher de leite. Não pode ficar muito duro, tá? Deixa eu só mais um pouquinho, você viu só? Só pra dar a linha aqui, tá? Agora a gente vai levar, gente... Então você viu, né? Meia colher de gelatina... Colher de gelatina e uma colher e meia de leite. Agora a gente vai levar no micro-ondas, tá bom? E deixar dez segundos. Ó o jeito que ficou a misturinha, tá? Dez segundos. Bora lá. Odei! Gente, linda, maravilhosa. É, meu jovem, minha jovem, né, gente? Esse vídeo aqui, muitos jovens que vão ver. Olha só como fica dez minutos no micro-ondas. Ó, tá saindo até uma fumacinha. Você vai colocando o dedo e vendo quando você aguenta apanhar no... No rosto, tá bom? Não pode deixar esfriar pra colocar, tá? Quando você ver que aguenta já aí no rosto, que não tá tão quente, a gente vai passar. Enquanto isso, enquanto vai esfriando aqui, gente... Aí hoje tá um tempinho de frio, tô com a janela aberta, frio. E daí o que acontece? Eu vim aqui pra dizer o que pra vocês, enquanto tá esfriando aqui. Meus amores, vim agradecer. Rumo aos 30 mil inscritos. Parabéns para nós. Parabéns aí pra todos vocês. Tá ok, meus amores? Vídeo diariamente, vocês dando like. Tá chegando a ouvir. Meu menino tá chegando. Aí o que acontece, gente? Vou fechar a porta pra gente ficar mais à vontade, tá? Então agora a gente tá fazendo dois vídeos no dia aí, né? Pra gente chegar lá no topo, lá, né? Então se inscreve, seja muito bem-vindo. Rumo aos 30 mil inscritos. Ó, gente. Morninho. Então agora não é pra passar. Com o rosto bem lavadinho, tá? Vou olhar ali que tô com um espelho aqui na frente. Mais fácil pra mim. Ó. Com o rosto bem lavadinho, tá bom? Já lavei meu rosto. Bem limpinho, você vai passar. Não passa muito próximo à boca, tá bom? Por quê? Diz que dá resultado isso aqui, tá? Vamos ver o que vai sair. Só que o que acontece? Diz que gruda muito. Ele diz que até dói pra tirar. Então olha aqui, perto do zóio não pode, tá? Longe do zóio, uma distância aí do zóio. Uma distância da boca, que são partes sensíveis, né? Ah, no cabelo também, toma todo cuidado. Porque pensa só essa máscara. Pegando todo o teu cabelo. Longe da sobrancelha também. Porque na sobrancelha a gente tem pelo, né? Então longe também, tá? No nariz aqui. Porque no nariz o que acontece no nariz? Você tem muito espinha, cravo no nariz. Então a gente passa bem bastante mesmo no nariz, tá? E o que acontece, gente? Aqui contém gelatina, né? Além de tirar todos os cravos e espinha, automaticamente ela já vai estar cuidando da tua pele aí, né? Esticando tua pele por causa do colágeno, né? Limpando também os poros, né? Com o buraquinho do poro fica sujo. Ele vai penetrando sujeira dentro dos buraquinhos. Às vezes você olha assim, sua pele tá tão suja. Mas é os buraquinhos dos poros que tá todo sujo. Gente, vamos ver o resultado. Aí depois de passado a gente vai ficar 30 minutos a 40 minutos. Até secar bem assim. E agora eu vou o quê? Vou fazendo alguma coisinha enquanto isso vai correndo. E eu já volto assim que secar, tá bom? Pra gente tirar junto e ver se realmente sai o escravo. É, meu amor. Olha, conforme eu pesquisei, as pessoas falaram que isso aqui foi um sucesso. Sai tudo. Diz que gruda, eu tô com medo porque gruda muito. Eu disse que dói, né? Dói quando for tirar. Aí o que acontece? Isso daí eu vou falar pra vocês. E realmente doeu quando for tirar. Espero que não. Sou sensível. Ai, meu Deus. E é isso aí, amor. Vamos esperar aqui agora, né? Dar os 30, 40 minutos e ficar durinho. E eu vou trazendo novidades aqui. Não saia daí que eu já venho tirar aqui com vocês. Gente do céu, olha como que ele tá ficando. Olha só meu rosto. Ai, meus olhos, gente. Olha. Tá endurecendo tudo, ó. Não dá pra sorrir, nem pra falar. Gente, mas tá grudando. Grudando muito assim na pele. Com certeza vai tirar todos os cravos. Tomara que eu não tirei a pele junto. Tá faltando só mais 10 minutinhos. Bora esperar, hein? Jesus. E olha quem está me acompanhando aqui no vídeo. Mozão, dá um oi pra galera. O que você tá sentindo em ver eu, assim? Olha só as quantos meninos da minha vida. Ele não se assustou com a boboa. Não assustou. Ele tá me admirando, hein? Só como ele tá me admirando. Oi, oi, oi. Ele olhou no pra mim. Oi, amor. Seu bobo. Moris. 40 minutos aqui, ó. Repuxa tudo, tudo, tudo. Gente, que máscara maravilhosa. Agora, depois de 40 minutos, eu vou tirar ela, tá? Olha só que delícia. Olha. Vamos tirá-la. Olha. Pra ver que resultado aqui dá. Começar a tirar daqui de baixo. Nossa, eu tava com medo, sabe? Olha aqui. Eu tava com medo que doía. Não dói, gente. Não dói nada. Então, ó. Olha. Nossa, gente. Que delícia. Isso aí, ó. Meu Deus. Olha como fica gostosa. Gente. Olha. Vai saindo tudo, gente. Tipo assim. Eu não sei o que eu tô procurando aqui, porque eu não tenho cravo. Então, meus amores, como eu tava falando, é que o meu celular sem espaço eu tive que ir lá dele e tá algumas coisas. Mas, olha. Tipo assim, né, gente. Olha. Olha. Arde. Tipo, puxa, assim, os pelinhos do rocei lá. Olha. Gente. Dói um pouquinho. Mas, assim, eu tava em choque que eu vi pessoas fazendo esse vídeo. Ai, aqui onde tem pelinho. Ai, puxei com tudo. Puxar devagar dói mais. Mas eu achei que ia doer tanto, tanto, mas nada a ver. Porque, imagina, é uma dorzinha simples. Ó. Eu tava com medo. Meu Deus. Imagina, doer esse trem. Mas acredito que... Olha, gente. Até os desenhos dos poros saem aqui. Então, se você tiver cravo e espinha, vai sair também, né? Ó. Ó. Tá vendo, gente? Que puxa. Por isso que eu falei. Que tem que ser longe dos olhos, gente. Longe de cabelo também, ó. Aqui, assim, é automático. A gente tem uns pelinhos aqui, né? Não sei se você já reparou. Então, aqui, ó. Eu aconselho puxar com tudo. Tem o contudo. Você fica puxando um pouquinho e dói mais, eu acho. Ó. Gente, os cravinhos, espinhas, sai tudo aqui, ó. Então, você pode fazer, tá bom? Você pode fazer. Ai, perna os olhos, gente. Pode fazer aí que vai sair tudo. E eu grito assim, mas não tá nada incrível assim, não, tá? Não tem nada de dor, horrível, assim. Porque eu tava morrendo de medo de doer, cara. Mas não dói, não. Agora, você tem que tomar muito cuidado que eu percebo que onde a gente tem pelinho, puxa os pelinhos aí, dói. Então, onde você tem pelinho, então, meu filho, não faz. E se você é aquela pessoa que tem bastante pelos, assim, cuidado. Primeiro, eu aconselho você se depilar aí o rosto. Não sei se fala assim, depilar. Tirar com cera, não sei. Apesar que com cera deve doer a mesma coisa. Porque dói bem nas áreas onde tem as pelinhas. Assim, onde não tem a pelinha, ó. Sai bem com facilidade, ó. Ai, gente, olha aí, ó. Nossa, mas a pele fica uma delícia. Ai, que gostoso, olha aí. Esse bundinho de neném quando passa creminho. Olha. Aqui, olha só. Olha aí, sai com facilidade, tá? Repuxa bem. Acredito que é por isso. Eu peguei ele colar bem na pele. Quando você puxa assim, ó. Tá vendo, ó. Acho que sai toda a espinha e o coisa. Entendeu? As espinhas e o cravo. Aqui perto do cabelo eu nem vou puxar, né? Que depois eu vou lavar o rosto e tirar. Porque deve doer. Ninguém merece. Olha lá. Hoje é domingo, né, gente? Tá cheio de gente em casa. Então você vai escutar uns barulhos. Ai, que dói, gente. Os pelinhos do cabelo pegou aqui, olha. Ui. Massacrando. Saiu até lágrima do zóio. Aqui dói. Hum. Ah. Doeu. Meus amores, e é isso. Olha só. Saiu tudo. Com certeza sai, tá? Os cravos e as espinhas. Porque isso penetra muito na pele. Olha só. O foco é realmente cravos e espinhas. Mas quando você faz isso, automaticamente, sua pele já fica bem mais esticada. Gente do céu. Imagina fazer isso todo dia. Sua pele vai... É claro que não, né? Imagina todo dia fazer isso aqui. Mas enfim, gente. Espero que vocês tenham amado esse vídeo. Com certeza, se você tem cravo e tem espinha, faça esse vídeo. Que com certeza é babado. É fundamental. Vai sumir tudo. Suas espinhas e seus cravos. Que na verdade não vai sumir, né? Você vai arrancar, né? Vai sair aí junto, né? Agora o que eu vou fazer? Vou lavar com bastante alinha fria aqui, né? E passar o protetor e... Bora arrasar. Espero que vocês tenham amado esse vídeo. Deixa muito like, muito like. Compartilha com teu amigo de escola, com teu vizinho, com todos que tem espinha e cravo aí. Coloca nos estátua. Ajuda a nega a arregaçar aqui nesse canal, tá bom? Conto com vocês. Rumo aos 30 mil inscritos. Parabéns pra todos nós. E é isso aí, meus amores. E tchau. Beijo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.